Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos, acessa lá guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou mostrar para vocês esse componente que vem aqui junto com o jogo Western Legends Que eu pessoalmente apanhei um pouquinho para descobrir como é que montava aqui Então decidi fazer esse vídeo aqui de utilidade pública para ensinar vocês a montar isso aqui Então vamos lá, primeira coisa você vai pegar essa placa grande E você vai pegar, deixa eu achar aqui Duas peças que tem esse detalhezinho aqui embaixo, esse Tzinho aqui embaixo E aí você vai colocar aqui Cadê a outra? Tá aqui Bom, em seguida você vai pegar essa compridinha aqui E vai atravessar as duas aqui Você vai ver que ela é do tamanho da placa grande A gente vai com cuidado aqui E consegue aqui, depois a gente vai pegar essa aqui Que tem essa coisinha aqui Que a gente vai encaixar aqui de um lado e do outro Certo? Então vou colocar aqui Aqui eu já encaixo a outra Sempre lembrando de ir encaixando ali as peças E outra igual àquela Eu vou pegar e vou colocar deste lado aqui Aí, ó Beleza? Vou fazer essa coisa aqui Aí, ó Facilita muito se você deixar ele de lado assim Ó Tá? Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar essa outra peça aqui Tá? E aí você vai colocar, ó Tem que lembrar que ela vai encaixar aqui, ó Tá? Então, você tem que colocar aqui Essas outras aqui, ó Onde ele não encontra com a outra ali Tá vendo? Então aqui Aqui Vamos lá Deixa eu chegar um pouquinho aqui pra trás Pra vocês poderem ver melhor Tá? E aqui Então, aqui em Minas a gente tem uma palavra que se chama jeitoso É o que eu não sou Entendeu? Eu não sou nem um pouco jeitoso pra isso aqui Aí agora, ó Facilita muito se você virar de lado Como eu tinha te falado, né? Pra as coisas não saírem do lugar antes de você montar Então, ó Vou virar aqui assim Pra vocês poderem ver E vou tentar encaixar aqui, ó Então as coisas tem que casar tudo Tudo bonitinho aqui, tá? Sem cair De preferência Né? Ó, então Tô colocando aqui Como eu falei A dica é colocar de lado Que as coisas não caem Aí, ó Esse daqui vai encaixando aqui, ó Encaixa aqui Encaixa aqui E aí Vai suave Ó, tá quase acabando Tá certo? Daí o que a gente vai fazer? Vai pegar esta peça aqui A gente encaixa aqui Gente, pode parecer fácil aqui Mas eu treinei bastante aqui Antes de fazer o vídeo E aí, por fim Essa peça que tá escrita aqui O armazém geral Ela Vem Aqui, ó Pronto Aí, ó Top demais Aí o que você vai fazer? Você vai pegar No jogo lá As cartinhas Aqui, ó Aqui as cartinhas De mapa Mapa da mina Ó Coloca aqui assim Certo? Aqui, ó O chapéu Que eu recomendo demais Certo? O efeito do jogo Não sei ainda Mas recomendo O uísque Aqui, ó Também É recomendado Temos aqui as provisões O A mula O Mustang E por fim Aqui, ó As armas Temos aqui, ó O rifle A espingarda E o revólver Olha aí, hein Fica Fica muito legal Ah, eu botei errado Olha aí Que maneiro que fica, ó O armazém geral E agora com esse vídeo Você já sabe Como montar ele E já tem todas as dicas De quem apanhou bastante Olha aí Que legal Tchau, tchau, galera Até o próximo vídeo E aproveita o seu Western Legends Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma